O que você achou da diferença entre você e o Patricio? Nessa luta, o que você sentiu mais a diferença entre você e o Patricio? O acreditar. Acho que eu demorei muito para entrar na luta. Eu demorei muito para acreditar que eu poderia ser campeão. Acho que o ponto hoje foi esse. O mérito dele, a vitória dele, a gente tem que assumir também quando a gente perde. Hoje ele foi melhor que eu. A gente não está falando de qualquer lutador. A gente está falando do melhor lutador peso por peso fora do UFC. Um dos melhores do mundo. Mas acho que hoje o que faltou e a diferença entre ele e eu foi acreditar. Ele acreditou mais que eu. O que você achou da diferença entre ele e ele? Era muito grande. Ele é um mestrado grande. Eu era muito forte, mas como um jogador. Ele é um mestrado grande de UFC e ele. E ele é um mestrado grande. É um mestrado grande. Ele foi o mesmo. Ele é um mestrado grande. O que você achou da diferença entre ele e ele? É um mestrado grande. Legenda Adriana Zanotto